O que é o Parque da Ciência? Olá, tudo bem? Meu nome é Bruno e sou coordenador do Parque da Ciência. O Parque da Ciência é um museu de ciências que está localizado no Parque Ipanema e tem o objetivo de popularizar a ciência. E hoje nós vamos aprender sobre as estações do ano. As principais características das estações do ano são as seguintes. No inverno, nós temos dias mais frios e uma luminosidade menor. Então isso significa que os dias são mais curtos e as noites são mais longas. No verão, nós temos temperaturas mais altas e uma luminosidade maior. Então os dias são mais longos e as noites são mais curtas. No outono, nós temos, tanto que no Hemisfério Norte como no Hemisfério Sul, uma principal característica dessa estação é a queda das folhas das árvores e temperaturas amenas. Na primavera, a principal característica é as flores. E na primavera, nós temos também como a luminosidade é igual, tanto no Hemisfério Norte quanto no Sul, em que o dia e a noite terão a mesma regularidade. 12 horas de luz e 12 horas sem luz. Você sabia que as estações do ano estão relacionadas com a astronomia? As estações do ano, elas ocorrem devido a dois motivos. O primeiro é devido a um movimento que a Terra realiza, que é um movimento de translação. O movimento de translação é o movimento que a Terra faz ao redor do Sol. Esse movimento demora 365 dias para acontecer. E outro fator que influencia as estações do ano é a inclinação do globo terrestre. O globo terrestre tem uma inclinação de 23 graus e meio. Se nós observarmos aqui nessa montagem, quando a Terra está nessa posição, o Hemisfério Norte recebe mais luz do que o Hemisfério Sul. Portanto, no Hemisfério Norte, nós temos o verão. E no Hemisfério Sul, nós temos o inverno. Já nessa outra posição aqui, a gente observa que tanto o Hemisfério Norte quanto o Hemisfério Sul estão recebendo a mesma quantidade de luz. Portanto, no Hemisfério Norte, nós temos o outono e no Hemisfério Sul, nós temos a primavera. A primavera é caracterizada pelo equinócio de primavera, que ocorre no dia 23 de setembro. Nesta data, nós temos aqui no Hemisfério Sul o dia tendo 12 horas e a noite também tendo 12 horas. Você sabe o significado da palavra primavera? A palavra primavera tem origem no latim e quer dizer princípio da boa estação. Há muito tempo, o ano era dividido em apenas duas partes. bom tempo e mau tempo. Foi a partir do século XVII que os estudiosos separaram o ano em quatro estações. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto